Amigos e amigas de Fortaleza de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Josiane 77745. Ela vai atuar principalmente em defesa da saúde de qualidade e pelo bem-estar de toda a população. Peço voto para o prefeito Oberdan, vice-nodô 77 e vamos para a mudança.